Ação imediata de volta com mais informações e agora a suspeita é de um crime contra animais. Nós fomos acionados hoje pela manhã por uma moradora do bairro Consolação que levou um susto e ficou indignada com o que presenciou ali no quintal da sua casa. Vamos ver na reportagem de Valéria Spinelli. Na manhã de hoje um boletim de ocorrência foi registrado em Rio Claro pela moradora do bairro Consolação Tânia Cristina de Lima após encontrar quatro gatos mortos em seu quintal. A suspeita é envenenamento. Eu entendo que os gatos fazem sujeira. Eu entendo que as pessoas ficam incomodadas. Mas eu tenho os gatos, não é porque eu acho bonito sempre que eu quero ter bastante gato. Foi acontecendo, foram jogando e eu estou acastrando. Só que as pessoas se sentem incomodadas e não tem coração. Aí pegou e envenenou os gatos. Duas noites encarregadas. A primeira noite eu consegui pegar toda a salsicha e não matou nenhum. Aí essa noite a pessoa aumentou a dose de veneno e de salsicha. Eu estou imaginando aqui, que tem no quintal, quatro mortos. Mas eu acho que mais ou menos uns oito gatos devem ter morrido. Porque hoje cedo não apareceu nenhum outro. De acordo com a moradora, a Tânia, na primeira vez eram cerca de duas salsichas picadas. Já na manhã de sexta-feira, aqui no local, ela acredita ter mais de cinco salsichas picadas com veneno. Essas salsichas foram deixadas bem aqui na calçada, em frente à sua casa, onde até um dos gatos ainda está no local. Ela conseguiu recolher o que sobrou desse material e levou, inclusive, à delegacia, onde registrou um boletim de ocorrência. E também deixou uma amostra para averiguação, para saber se existe mesmo o veneno. No total, Tânia mantinha em sua casa 13 gatos. De acordo com ela, todos bem tratados. Ela sempre buscou famílias para adoção. E também, todos foram castrados no Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro. Até os machos eu castro. Eu castro todos eles. Eu faço tudo o que eu posso. Eu compro ração, meus filhos compram ração. Então, não é gato jogado, gato que não tem trato. São todos assinados, castrados. Não é gato de rua que fica enchendo o saco dos outros, meando na casa dos outros. Tânia, muito triste, faz apenas uma pergunta. Por quê? E eu imagino que quem fez isso é porque não tem coração mesmo. Não tem sentimento. Para fazer uma judiação dessa. A moradora falou certinho, não tem coração, né? Imagina você acordar e presenciar uma cena como essa. A dona dos animais, ela que é apaixonada por esses gatos. E como ela relatou, ela encontra e acaba dando abrigo para esses animais que estão abandonados. E aí vê uma cena como essa. Realmente, a pessoa não tem coração. Agora, em tristeza, a gente vê uma cena dessa mesmo. E é crime, já que ela registrou o boletim de ocorrência. Tem que apurar o que realmente aconteceu. Agora, a pessoa que teve a coragem de fazer isso, conseguiu se livrar dos gatos. Mas é a consciência, como é que fica? Será que tem algum peso na consciência? Eu acredito que não, né? Infelizmente, o ser humano é capaz de tudo. Como a gente viu aí essa cena lamentável dos gatos que foram encontrados mortos hoje pela manhã lá no bairro Consolação. E essa moradora, proprietária dos animais, não pode parar por aí, não. Ela tem que cobrar uma investigação para apurar o que realmente aconteceu e chegar até o autor deste crime que está previsto em lei. Olha, e se você tem algum problema no seu bairro, ligue para a gente, 2111 7000. Foi o que fez moradores do Jardim Novo 1. Vamos ver como estão as coisas por lá. A troca de uma manilha de um bueiro na rua 1 do bairro Jardim Novo 1 vem tirando o sossego de moradores e comerciantes do bairro. O motivo é que com a não finalização dos serviços, buracos foram sendo formados, causando risco de acidentes. Ana Marlene, conta para a gente como é que é essa situação que vocês estão vivendo aqui no bairro com esses buracos. Olha, esses buracos aqui faz mais de um ano e meio. Esse bueiro também estava tudo quebrado, tudo entupido. Eles vieram aqui, cavaram, trocaram uma anilha, ficou esse monte de terra aí. Esse buraco aqui deu vazamento da água. Eles vieram, cavaram, só jogaram a terra por cima, foram embora. E está aí, desse jeito, do jeito que vocês estão vendo aí. Um ofício foi feito pelos moradores no dia 7 de janeiro. E a resposta da prefeitura diz que o pedido foi atendido no dia 30 do mesmo mês. E dado baixo no dia 4 de fevereiro. Foi arrumado esse bueiro aqui porque o seu aparecido fez um ofício que está até aqui na minha mão. E encaminhou para a prefeitura, por isso que eles vieram arrumar. E ele viu a nossa situação aqui, ele mesmo fez o ofício. No ofício alega o quê? Que já foi arrumado? Não, eles falaram que ia fazer o reparo, né? Mas vieram aqui, olha aí o que eles fizeram. Fizeram nada, arrumaram. Trocaram uma anilha, desentupiu o bueiro, mas deixou esse monte de terra aí. Aqui é uma rua de bastante fluxo, não tem como ficar nessa situação desse jeito. Eles não tomam providência de nada. A gente cansa de reclamar, até parece que o Novo 1 está esquecido pela prefeitura, porque você pode ver buraco em tudo quanto é lugar. Eles vêm aqui só remenda, não faz serviço certo nenhum. É tudo pela metade, tudo pela metade. E nós solicitamos um parecer da prefeitura para saber quando este problema será resolvido, porque a moradora disse que tem mais de um ano e meio. Como pode ficar assim todo esse tempo? É realmente uma via de grande fluxo. E a assessoria do departamento encaminhou nota dizendo que o buraco foi aberto pela equipe de manutenção do DAE para fazer o conserto na rede de água que passa no trecho da Rua 1, no Jardim Novo 1. O departamento já incluiu o local em sua programação de serviços para consertar o asfalto. Aí nós entramos em contato novamente para saber este cronograma, para saber a data certa. E aí recebemos a seguinte resposta, que a equipe de tapa-buraco trabalha por setores e prioriza as vias de maior movimento. O buraco da Rua 1 no Jardim Novo 1 está na programação. Agora é difícil falar data se existe um cronograma, porque pelo que vimos na imagem é prioridade. E já está assim há mais de um ano. Então será que vai ser rápido ou vai levar mais um ano? E ontem à tarde recebemos diversas ligações aqui na emissora de moradores revoltados com uma cena que acontecia na Avenida 29. A retirada de árvores não agradou. A equipe da Secretaria de Manutenção e Paisagismo realizou na tarde de ontem a retirada de sete árvores no entroncamento da Avenida 29 com a Rua 9 e Via Kennedy. De acordo com a Secretaria, a ação foi necessária porque no local será construída uma nova rotatória para a reorganização do trânsito nesse trecho. A informação é de que para cada uma das sete árvores nativas, outras 25 serão plantadas, totalizando a reposição de 175 mudas nativas. É, falar o que, né? Se isso acontece por nossa conta mesmo. O ser humano é que acaba invadindo os espaços, é muito caro e a alternativa foi essa de uma intervenção no local para readequar o trânsito. Mas quando é permitida a retirada de árvores, tem que existir essa reposição e pelo que foi informado, isso vai acontecer. Vamos aguardar. O Ação Imediata volta daqui a pouco. E você que tem dúvidas sobre direitos do consumidor, ligue para cá e mande sua pergunta 2111 7000. Não sai daí!